Fica ali na sala. Esperar o pessoal chegar. Bia, Manu, Humberto. Tudo bem, Humberto? Panta. Essa live aí tá... Já semanas aí a gente tá programando, né? O pessoal fazendo várias perguntas no feed, nos stories, né? E bacana, bacana. Só tenho que agradecer aí a participação dos seguidores aí do perfil antiterrorismo. Perfil que dois meses e quinze dias, né? Com mais de dois mil e quinhentos seguidores. É uma situação pra estar passando conhecimento, né? Principalmente para as pessoas de bem. Isso aí é fundamental para o nosso trabalho do dia a dia. É isso aí que deixa a gente mais orgulhoso, né? E mais feliz, porque o nosso trabalho de rua é um trabalho difícil, um trabalho árduo, né? Um trabalho muito maçante, né? E eu só tenho que agradecer aí a esse feedback que todo mundo tem dado pra mim no perfil. E vamos seguindo em frente, né? Então, as pessoas andaram perguntando muito sobre a operação no lança de Netuno. Só para alguns entenderem o que é a operação lança de Netuno. Até perguntavam o que é essa operação lança de Netuno, do que se trata, né? A operação lança de Netuno nada mais é que a operação que os Estados Unidos desencadearam para matar o Osama Bin Laden, que era o líder máximo da rede terrorista Al-Qaeda. Então, foi uma operação muito complexa e uma operação ansiosa. Dá alto sigilo nessa operação. Uma série de agentes e eles conseguiram manter esse sigilo praticamente 100%. Não houve vazamento. Não houve vazamento. E o que acontece? Quando ocorreu os ataques da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, a queda das torres gêmeas, os danos ocorridos no Pentágono, o avião que caiu, isso causou o imposto muito da sociedade. E na época o presidente era o Bush, e aí ele desencadeou a guerra ao terror. Então, vamos lá. Quando o Team Six matou Osama Bin Laden, a operação durou cerca de 35 minutos, alguns disparos e os 24 homens mais preparados do mundo. Ou seja, o Team Six, o time mais forte dos Estados Unidos da América. Ou seja, os homens mais preparados do mundo. Sem sombra de dúvida, são os homens mais treinados das forças especiais americanas. E o que acontece? A grande dificuldade dos americanos foi encontrar Osama Bin Laden. O Bin Laden demorou cerca de quatro anos para se autoproclamar o autor, o principal mandante dos atentados de 11 de setembro. Ele demorou os quatro anos para se autoproclamar. E os americanos demoraram cerca de dez anos para encontrar esse cara. Foram dez anos de procura. Teve quatro operações para encontrá-lo. A primeira logo em seguida foi logo no pós 11 de setembro, no final do ano, já teve uma grande operação americana, já desembarcaram no Afeganistão, nas montanhas de Torabora, a segunda investida forte dos Estados Unidos, muitos mísseis, muitas bombas e nada de Osama Bin Laden. A terceira fase dessa operação, dessa tentativa, foi em Coast. Coast é um local que fica na divisa do Paquistão, com o Afeganistão. Coast é um local inóspito, um mar de terroristas da Al-Qaeda e do Talibã. E lá no meio de Coast, o que tinha? Tinha a base americana do Camp Chapman, lá em Coast. E em Coast tinha vários agentes da CIA trabalhando lá, vários mariners, justamente para tentar prender ou matar Osama Bin Laden. Então, várias informações chegavam para os americanos, diversas informações, vários países, e nada de chegar efetivamente ao Osama Bin Laden. Era uma grande dificuldade para se ter esse tipo de informação. Quem liderava a base de Coast era uma mãe de três filhos, chamada Jennifer Matthews. Matthews era um compêndio do terrorismo islâmico. Ela sabia tudo sobre, praticamente tudo. Todas as redes, todos os tópicos sobre os terroristas, ela era realmente um compêndio. E nesse intervalo, eles conseguiram fazer contato com quem? Um dos supostos mensageiros de Osama Bin Laden. E o que que acontece? Nesse intervalo de saber sobre quem que era o mensageiro, quem que não era, aonde esse mensageiro estava, onde ele reagia nas operações, ele agia nas operações deles, e o que que acontece? Esse agente infiltrado, chamava Balawi, Balawi, um médico jordaniano, ele disse que ia trazer para os americanos informações fortes e fidedignas, de onde estava Osama Bin Laden, e ele ficou dois, três anos longe, e ele voltou. Ele voltou. Em 2009, ele apareceu em Coast e falou, eu voltei e vocês não têm ideia do que eu encontrei. E ele trouxe evidências, evidências muito fortes, sobre a localização e a aproximação com Osama Bin Laden. Evidências muito fortes que ele trouxe. E a CIA tinha como confirmar essas evidências, marcas pelo corpo e principalmente o número 2 da Al-Qaeda, que era o Abu Al-Zawawiri. Era o número 2 da Al-Qaeda. E o que que aconteceu? Era a final do ano. E ele tinha feito aniversário e ele estava se aproximando da base de Coast. E os agentes da CIA, principalmente Matthews, quis retribuir para ele um bolo. Eles arrumaram um bolo, literalmente uma festa. Literalmente fizeram uma festa para a recepção de Balawi. Balawi apontou, demorou um pouquinho para chegar, ele apontou no norte e veio descendo próximo da base de Camp Chapman e se aproximou. Só que o que que aconteceu? A empolgação era tão grande que ele estava trazendo informações que eles vacilaram na questão de segurança, na questão de segurança do complexo. Então eles permitiram que Balawi entrasse sem fazer nenhuma revista e nada. Inclusive os agentes da CIA, que eram cerca de 10, foram fazer a recepção dele. Quebraram vários protocolos. Ele desceu do carro, veio mancando. Quando ele chegou perto dos agentes da CIA, os seguranças acharam uma coisa muito estranha, porque ele colocou a mão no bolso e começou a ditar algumas palavras do Alcorão. E os agentes de segurança pediram para ele tirar a mão do bolso, ele não tirava a mão do bolso e ele detonou os explosivos. Detonou os explosivos e matou cerca de 12 pessoas no local, inclusive Jennifer Matthews. O pessoal foi uma das maiores perdas da CIA desde a Segunda Guerra Mundial. A CIA perdeu homens valiosos e isso desestabilizou os Estados Unidos com esse ataque. Posteriormente, o Balaui tinha gravado, inclusive, um vídeo. Um vídeo falando sobre o que ia fazer. O carro que ele estava, estava completamente cheio de explosivos e o corpo dele. Então foi essa grande tragédia. Mas os Estados Unidos não amoleceram. Eles não amoleceram. Eles continuaram na caçada dia após dia, hora após hora. E em 2009, eles tiveram uma grande informação através de um aplicativo matador. Esse aplicativo matador que os americanos estavam usando para caçada era um tipo de aplicativo de campo. Um aplicativo de campo com um conglomerado de informações, informações precisas. Só que não se tinha a noção de quem que fazia a comunicação com o Zama Bin Laden. Eles sabiam que Bin Laden se comunicava através de mensageiro. É porque o que acontece? O mensageiro, ele ia até o Zama Bin Laden desde as décadas de 80. E a comunicação era feita por bilhete. Só que o tempo foi evoluindo, foi evoluindo. E o que acontece? Eles começaram a usar celular nesse processo de evolução. E o que que os americanos queriam saber? A gente precisava saber, eles falam, a gente precisa saber qual que é o número e o celular desse cara. Em Cuba, tem lá a base, a base americana de Guantanamo. Todos os terroristas que eram pegos no Afeganistão, no Iraque, boa parte deles que eram ligados efetivamente com a Al-Qaeda, eram encaminhados para essa base. E diversos relatos que se tinham era que um coitiano era um dos mensageiros. Vários relatos, o coitiano, o coitiano. E o que que acontece? A Al-Qaeda, os principais líderes, eles agiam como? Com o nome de guerra. Então, sabia que o coitiano era Abu Ahmed, Abu Ahmed, sempre esse nome, Abu Ahmed, mas não se tinha certeza, sabiam que era Abu Ahmed era um nome de guerra. Foi então que numa ligação, numa simples ligação, eles chegaram efetivamente a um número de telefone que dava para Abu Saeed Ahmed. que eles tinham nesse momento um nome, sabia que era um nome certo, um nome 100% certo, porque as comunicações que ele fez, inclusive ele falou, estou trabalhando com os mesmos de sempre. Deu alguns detalhes, que ele estava falando com a família que estava lá no Kuwait, deu esse detalhe, esse detalhe muito, muito forte, com muita evidência. E o que acontece? A CIA descobriu que ele estava na região do Paquistão, na região de Abotabat, no Paquistão. Abotabat, para vocês terem uma ideia, é uma área militar, uma área militarizada, inclusive nessa região possui vários oficiais paquistaneses aposentados. então todos os esforços da CIA foram diretamente para a região de Abotabat, no Paquistão. Mas eles não tinham a certeza efetivamente aonde que estava esse mensageiro. Mas eles sabiam no telefone. Foi então que eles conseguiram, depois de muito tempo, depois de muitos agentes em campo, depois de vários aspectos tecnológicos, de GPS, eles conseguiram chegar efetivamente no Abu Ahmed. Eles passaram a seguir Abu Ahmed e foi então que Abu Ahmed se aproximou de uma mansão, uma casa, uma casa de três andares em Abotabat. E o engraçado é que nessa casa, os muros da casa eram de três metros a três metros e meio de altura, arame farpado, não tinha ligação de internet, não tinha nenhum tipo de tecnologia na casa, não se tinha tecnologia, você não via nenhum tipo de câmera, você não via nada, só apenas o arame farpado, muros altos, então a CIA passou a monitorar com mais de 50 agentes essa casa. Inclusive, na época, tinha um médico paquistanês, aliado da CIA, e ele deu a ideia de montar uma equipe de vacinação, uma equipe de vacinação, o nome desse médico que é Shaquille Afridi, uma campanha de vacinação contra a hepatite, só que ele não conseguiu vacinar, ele não conseguiu vacinar ninguém no interior da casa, ficou, ficou meio difícil, o acesso era muito difícil na casa, eles não poderiam deixar nenhum, nenhum suspeito, nenhuma suspeita, né, que estavam investigando efetivamente a casa. E o que que acontece? Nos Estados Unidos, o Barack Obama, junto com o Leon Panetta, que era o diretor da CIA, o vice-presidente Joe Biden, hoje o presidente dos Estados Unidos, né, toda a casa branca empenhada, só que eles tinham que ter certeza que o Sama Bin Laden estava na casa, mas os indícios eram fortes, só que o conselho de segurança da CIA não dava essa certeza, né, não tinha, por exemplo, 90% de certeza, não se chegava a 90% de certeza, então eles passaram dias e dias investigando a mansão, tirando foto, em determinado momento, um avião não tripulado passou a filmar uma pessoa que eles colocaram o nome de andarilho, e esse andarilho, ele ficava andando ao redor da mansão, indo e voltando, eles fizeram um cálculo aéreo da sombra do Sama Bin Laden, eles fizeram um cálculo mais ou menos, e eles não tinham assim aproximadamente a certeza, aumentou-se o número de certeza, por causa da altura, a altura do Sama Bin Laden era 1,93m, porque era muito alto, e ele saía pouco para caminhar, eles literalmente desapelidaram ele como andarilho. E o que acontece? Nesse período todo de investigação, o nível de certeza foi aumentando. Então, alguns agentes da CIA, os diretores da CIA, eles fizeram conselhos e opinaram, falaram, nós vamos fazer um ataque à bomba com explosivos, tipo de explosivos para detonar no sentido de aniquilar o máximo possível de pessoas que estivessem no local. Só que a carga de explosivos ia ser tão grande que poderiam colocar em risco, inclusive, os civis que moravam ao lado. então, eles descartaram essa possibilidade. Porém, o que eles fizeram? O Obama, aumentando o nível de certeza, o Obama decretou que eles iam fazer efetivamente uma invasão na casa. Então, eles chamaram o William McGrave, que era o almirante Navy SEALS, dos SEALS, pediu para montar um time e invadir a casa. só que eles não deram certeza de não deram certeza de quando seria, como seria. Eles mapearam essa casa, eles montaram uma réplica dessa casa na Carolina do Norte, que era o centro de treinamento dos SEALS. Os SEALS foram lá, treinaram várias vezes, vários dias, incessantemente, só que eles não sabiam quem que era o alvo. É normal que nesse teatro de operações, quando existe uma operação de alto sigilo, os Navy SEALS realizam um treinamento, um treinamento efetivo, só que eles não ficam sabendo da informação de quem que é o alvo. Então, a CIA, em momento algum, revelou quem que era o alvo. Eles sabiam que o alvo era importante, mas não sabiam quem eram. a CIA falou que o alvo de vocês vai ser na região do Afeganistão, mas eles não sabiam, não tinham certeza. Deu ser N terroristas, eles sabiam que eram terroristas, mas não tinham certeza. E o que acontece? Esse nível de certeza começou efetivamente a aumentar, aumentar e muito grande, aumentar e muito, e o que eles tiveram que fazer? Correr um pouco com a operação, porque o risco era muito grande do vazamento da operação. O risco era demais, eles não poderiam segurar por muito tempo. Foi quando em 2 de maio, aliás, em 1 de maio, em 1 de maio de 2011, Obama falou pode invadir. Então, o que eles disseram? Reuniu dois Silent Hawks, dois helicópteros Black Hawks, que é um Silent Hawking foi porque os helicópteros eram modificados para diminuir a questão do barulho, e dois Chinooks, aqueles helicópteros bem grandes, que é de transporte, de militares, dois Chinooks, um dos Chinooks tinha 56 soldados do grupo, Navy SEALs, e um outro Chinook estava só com combustível. E os dois Silent Hawks se dirigiram na região de Abotabate, por volta das 22h30, eles se dirigiram para o local, e os Chinooks foram em apoio, só que os Chinooks não foram até onde, até o local da operação, ficaram em pontos de reabastecimento. E o que acontece? Quando eles chegaram próximo da região da casa, a ordem qual que era? O que eles ensaiaram tanto, incessantemente, era que um dos Black Hawks ficasse voando a casa, sobrevoando, pairando a casa, e eles iam desembarcar estrategicamente com cordas, e um ia pousar no lado externo, porque eles estavam com um tradutor paquistanês e um cachorro chamado Cairo, que, inclusive, o cachorro não se sabe ainda até hoje a foto desse animal, só sabe que ele era um cão da raça Malinois, um pastor belga Malinois, esse tipo de animal, um animal que tem um poder muito grande de olfato e muito fácil assim para fazer a distração, né? E o que que acontece? Um dos Black Hawks, o Hawk 1, ele foi descer, foi pairar, ele perdeu o controle de rotor e ele veio a cair, deixando todo mundo assustado. Ele bateu a cauda no muro, caiu e os seus desembarcaram, conseguiram desembarcar, só que o helicóptero não explodiu, não explodiu o Black Hawk. Aí, o que que acontece? O comando, o comando, o Barack Obama e todos, aquela cúpula que estava reunindo lá no centro de operações nos Estados Unidos, acompanhando em real time toda a operação. Eles ficaram totalmente assustados, inclusive tem uma foto, que é uma foto marcante, até coloquei no feed, o rosto da equipe, o rosto deles quando eles viram que o Silent Hawk teve problema. E o que que acontece? Os seus desembarcaram, aí o Almirante Magrave falou, ó, a operação continua, a operação prossegue, a operação vai prosseguir. Bem calmo, o Almirante Magrave, muito calmo, mandou a operação continuar. Os seus desembarcaram, só que o Silent Hawk que estava pairando, teve que pousar do lado externo da mansão e eles prosseguiram, estourando portas, pulando muro, ou seja, eles, no início, eles conseguiram matar o mensageiro, o Abu Ahmed, eles mataram o Abu Ahmed, a mulher dele, depois o filho do Osama Bin Laden, foi morto, e uma das portas do terceiro andar, ela não abria, não abria de forma alguma, estava muito difícil de abrir, eles detonaram explosivos, como os Seals estavam com, eles usam aqueles óculos de visão noturna, inclusive eles estavam, os fuzis dos Seals, eles têm posições silenciadores, pouco barulho, os disparos acontecendo, só que o único problema foi quando o Shinoki de apoio chegou, a aeronave Shinoki é uma aeronave muito grande, uma aeronave pesada, e uma aeronave que as pás dele provocam um barulho muito grande, então as pessoas começaram a sair para ver o que estava acontecendo, não era normal, e pessoas inclusive faziam twitters, inclusive, se forem pesquisar, tem vários twitters, que um helicóptero Black Hawk estava pousando na região, isso não era normal, não acontecia, isso não era normal, e foi quando os Seals conseguiram chegar efetivamente no líder máximo da Al-Qaeda e dispararam os quatro tiros, primeiro eles perderam ele, conseguiram perder lá no primeiro momento, e depois eles conseguiram abordar ele lá na parte de cima da casa, e realizaram um disparo no olho esquerdo, ele caiu, e mais dois disparos na região do Peito, e o que acontece, os Seals já estavam lá mais de 15 minutos, não poderia demorar muito a operação, a operação tinha que ser rápida, para se ter uma ideia, um ponto interessante dessa operação, os caras não tinham uma fita métrica para fazer a medição do corpo do Sama Bin Laden, o corpo dele estava no grande, eles falaram Jerônimo, que era o codinome do Bin Laden, Jerônimo Eikia, Jerônimo Caiu, ou seja, inimigo morto, a tradução do Eikia é inimigo foi abatido, inimigo foi morto, então um dos Seals deitou do lado do corpo dele para fazer a aferição da altura, eles fizeram a aferição da altura, realmente confirmaram, pegaram o corpo, colocaram no saco, e a grande, além dessa efetiva morte de Sama Bin Laden, o que mais assim ficou, eles ficaram impressionados, eles ficaram impressionados com o local, a grande quantidade de material da Al-Qaeda estava no local, vários computadores, vários papéis, os seus ficaram, era ouro aquilo lá, era realmente ouro, eles ficaram impressionados com a quantidade de materiais que haviam na casa, então eles começaram a recolher o material, e não poderia demorar muito, porque as forças militares paquistanesas estavam para chegar, estavam para chegar, as forças militares paquistanesas, e o tempo era curto, o Almirante Magrave determinou que fosse explodido, o Silent Hawk tinha caído, até por questões de materiais lá, não poderia deixar um helicóptero daquele com elevado capacidade técnica, materiais técnicos no local, eles explodiram o Silent Hawk, os fios recolheram todo o material, adentraram nos Chinook, e eles foram embora, sentido, voltaram para o Afeganistão, com o corpo de Osama Bin Laden, foram até Jalalabad, os médicos efetivamente confirmaram, fizeram o DNA do corpo, confirmaram a presença, inclusive a uma das agentes que estavam lá na base Sheffman, que era agente Maia, depois da morte de Jennifer Matthews, uma perda muito grande para a CIA, agente Maia, ela efetivamente confirmou que era o corpo do Osama Bin Laden, inclusive ela deu a confirmação para o Leão Panetta, é ele, ele passou para o Obama, na época, vamos aguardar a confirmação de DNA, então esperou-se a confirmação do DNA, e eles efetivamente confirmaram que era Osama Bin Laden, vários pontos nessa história, as pessoas vieram perguntar, tinha certeza, era ele, não era, uma das irmãs de Osama Bin Laden, ela morreu nos Estados Unidos, e eles tinham o material genético dela, então foi através desse material genético da irmã de Osama Bin Laden, e eles confirmaram efetivamente a identidade, outra situação, perguntaram também, o pessoal perguntou, aonde que foi deixado o corpo de Osama Bin Laden, primeiramente o governo americano pediu para os Estados Unidos, aliás, pediu para a Arábia Saudita, se poderia fazer o enterro de Osama Bin Laden lá, a Arábia Saudita, na hora, negou, não queria o corpo dele lá, porque se o corpo de Osama Bin Laden ficasse na Arábia Saudita, ia ser, o pessoal ia ficar visitando lá, ia ser uma loucura, então os caras não queriam que o corpo dele ficasse lá, pediram para o governo do Iêmi, governo do Kuwait, e eles não quiseram, então foi decidido, assim a história diz, foi decidido que o corpo de Osama Bin Laden seria lançado ao mar, então eles levaram o corpo de Osama Bin Laden até o USS Carlinson, o porta-aviões, e lançaram ao mar, essa é a história que se tem efetiva da operação lança-diretor, então é uma operação fantástica, pessoal, uma operação que ela envolveu uma série de agentes, inclusive, para quem gosta desses fatos, quem gosta da história, dá uma lida lá no livro do Mark Owen, o pseudônimo do Mark Owen, não há dia fácil, livro fantástico, um filme também bacana, A Hora Mais Escura, um filme que retrata bem, e tem um filme também O Homem Mais Procurado do Mundo, então essa aqui foi a grande questão da operação, fizeram algumas perguntas para mim, o pessoal perguntou onde foi realizado o sepultamento, foi lá no Mar da Arábia, como eu falei, no Mar da Arábia, e por que o Black Hawk caiu? Ah, por que o Black Hawk caiu? Olha que negócio interessante, por que o Black Hawk caiu? Os cios treinaram muito na réplica na Carolina do Norte, foram feitos vários treinos incessantes, só que na Carolina do Norte, na casa que eles construíram na réplica, os muros que eles fizeram eram cercas de arame, só que lá no local, na casa, eles não contaram que existia três metros e meio de muro de alvenaria, e esses muros fizeram um levante de ar, um puxo de ar, e isso atrapalhou a hélice, as pás do Silent Hawk, e ele veio cair por causa disso daí, então isso daí foi uma, isso aí inclusive foi o 160 Soar, que é o comandante do 160 Soar, ele confirmou essa versão da queda do Silent Hawk. aí perguntaram também pra mim se os paquistaneses sabiam da presença de Osama Bin Laden. O que que acontece, pessoal? Existe essa teoria que os paquistaneses sabiam da presença de Osama Bin Laden ou não? A grande questão é a seguinte, o governo americano não quis passar nenhuma informação, ao contrário, eles receberam a informação, mas não quiseram passar nenhuma informação, não passaram. E o que que acontece? eles agiram, invadiram a soberania do Paquistão, foram lá num território soberano, fizeram essa operação e depois que eles avisaram o governo paquistanês, isso aí quase que virou uma guerra, por pouco não virou uma guerra, por muito pouco não virou uma guerra, efetivamente uma guerra, porque o Barack Obama não confiava nos paquistaneses, nós não podemos vazar a operação. Uma porque em Abotabate era uma região muito militarizada, estava principalmente bem próximo a cerca de dois quilômetros da principal academia militar do Paquistão. então essa era a grande desconfiança da CIA, por isso que a CIA não quis divulgar, eles não quis divulgar para os paquistaneses. Outra pergunta, se ocorreu a vacinação no interior da casa, a vacinação pessoal não ocorreu dentro da casa, inclusive o médico o médico paquistanês foi preso, os americanos estão fazendo de tudo para que ele não seja condenado, os paquistaneses estão querendo condenar o cara, eles estão querendo condenar ele por traição inclusive. Então o que acontece? Os paquistaneses ficaram muito furiosos com essa história do médico. Então galera, essa parte da operação lançada de Netuno, espero que os senhores tenham gostado e o pessoal também inclusive perguntou muito sobre os curdos, a questão dos curdos, da mulher curdo, quem são os curdos? Perguntaram várias perguntas sobre os curdos. O que acontece? Só para pegar essa parte dos curdos, quem são os curdos? Os curdos são 45 milhões de pessoas que vivem espalhados na região do Oriente Médio, no Iraque, na CIA, na Turquia, no Irã, e eles ficam espalhados lá. E curdo, curdo não é religião, pessoal, curdo é etnia. Quando se fala em curdo, se fala em etnia. Quando se fala em islã, se fala em religião. Certo? Às vezes o pessoal andou confundindo, andou perguntando bastante sobre isso daí. O que que acontece? São 45 milhões de curdos, eles estão tentando há séculos a independência deles, na região da nascente do rio Tigre, do rio Eufrates. E o que que acontece? A grande problemática dos curdos, eles ficam na região norte do Iraque e ao norte da Síria, inclusive, pegam uma grande porção da Turquia. Eles ficam divididos naquela região. e em alguns locais eles efetivamente dominam a região e não tem como a Turquia, o Iraque, principalmente o Iraque agora com essa final de guerra, efetivamente, do ISIS, não tem como ninguém conseguir tomar o território curdo. o que que acontece? Os curdos entraram efetivamente na guerra contra o ISIS, um tema que foi falado desde o começo desse ano, meio do ano passado, início do ano passado. Se falou muito sobre os curdos, inclusive porque os curdos tiveram participação efetiva junto com os Estados Unidos e com as forças de coalizão na derrotada do Estado Islâmico. Ou seja, os americanos chamaram os curdos, inclusive o chefe máximo dos curdos que é naquela região de Arbil ali no norte do Iraque, o Basu de Marzan que é o líder máximo do curdo, foi aí que os americanos com o próprio Donald Trump falaram curdos, venha comigo, vocês me ajudem a derrubar o Estado Islâmico que eu vou reconhecer vocês como soberanos. Os curdos, pô, agora nós vamos para cima. Receberam apoio militar, receberam tecnologia, inclusive todo o apoio aéreo americano porque para você fazer bombardeios aéreos você tem que ter na verdade você tem que ter apoio de terra, é uma pergunta da Ana Beatriz, o que você acha dos rumores de que Bin Laden estaria vivo? Acredita que tem algum fundamento por menor que seja? A boa pergunta. O pessoal andou perguntando inclusive, eu tenho quase certeza que Bin Laden está morto porque não se teve mais nenhuma menção sobre o Sama Bin Laden porque o Sama Bin Laden gostava muito da mídia, né? De tempos em tempos ele se posicionava, ele mandava filmes, ele mandava gravações e a mulher do Sama Bin Laden que foi baleada na perna, ela efetivamente confirmou a morte dele e meses, meses a mais Al Jazeera também confirmou a morte do Sama Bin Laden e inclusive os filhos do Sama Bin Laden confirmaram a morte dele, então essas são evidências muito grandes dessa confirmação da morte do calife inclusive o que era número 2 da Al-Qaeda a irmã Al-Zawahiri passou a ser o número 1 da Al-Qaeda então o que que acontece voltando só na questão dos curdos o papel da mulher curda pessoal é um papel assim muito interessante nessa guerra porque dificilmente você a gente aqui do ocidente está muito acostumado lógico ver as mulheres trabalhando dessa forma dificilmente você vê uma mulher em campo de batalha que nem as mulheres curdas as corajosas mulheres curdas elas sofrem muita opressão patriarcalismo estupros ou seja se o Estado Islâmico membros do Estado Islâmico conseguisse pegar algumas dessas mulheres elas seriam aniquiladas por isso que elas entraram efetivamente na guerra elas entraram efetivamente nessa guerra inclusive é o YPJ que são as mulheres curdas na guerra e o que acontece as operações foram desencadeadas na região norte do Iraque na região norte da Síria com esse levante máximo do Estado Islâmico e eles conseguiram matar Abu Bakr al-Baghdadi que é o líder máximo do Estado Islâmico então inclusive conseguiram conquistar vários territórios do norte do Iraque conseguiram um grande sucesso ao norte da Síria e eles conseguiram efetivamente aniquilar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e as pessoas perguntam e agora como é que vai ficar a questão dos curdos o que acontece abandonaram literalmente os curdos tanto que as tropas americanas saíram da região do Iraque estão saindo tem pouco menos de 10 mil soldados bem menos acho que cerca de 5 mil soldados na região do Iraque e os curdos ficaram lá agora o único problema que se tem é a questão da Turquia porque a Turquia ela quer dominar a região justamente por causa da água pessoal a água na região que os curdos se encontram é na nascente dos rios e água no Oriente Médio é uma questão assim de guerra a água é fundamental mais até que o petróleo tanto que na região que os curdos estão não tem muito petróleo existe água água abundante lá no local e o que acontece os curdos eles são povos milenares inclusive em Arbil só para você ter uma ideia histórica perguntaram tem curdos que são adeptos ao islamismo tem curdos cristãos são várias etnias né vários idiomas de curdos que são divididos em várias castas e o que acontece no curdistão iraquiano próximo daquelas regiões da nascente dos rios é onde eles querem efetivamente ficar principalmente na região de Arbil e a região de Arbil é uma região onde se encontra a igreja cristã mais antiga do mundo inclusive segundo dados históricos essa igreja se as missas lá são até hoje são rezadas em aramaico que é a língua de Jesus Cristo até hoje né então pessoal espero que eu tenha esclarecido sobre a lança de Netuno sobre a operação maravilhosa do Seals do Team Six né do Dev Group espero que eu tenha esclarecido bastante e provavelmente posteriormente eu vou estar fazendo outras lives né sobre as grandes operações americanas que é o grande foco principal da nosso perfil e das organizações criminosas ultra-violentas que se encontram agindo hoje no nosso país né que são as organizações aí que estão praticando o novo cangaço então vamos ter muito material que vai ser postado agradeço demais aí o KM Cassouza perguntou você acha que é possível um representante master já tomou o lugar de por exemplo o filho já tinha prometido vingança só acabou então o que que acontece é a Al-Qaeda ela é é uma organização terrorista desde a década de 80 então o número dois hoje da Al-Qaeda quem quer é o mais procurado o mais procurado do mundo hoje é o médico Ayman Al-Zawawiri esse hoje é o número um da Al-Qaeda né inclusive existe algumas operações aí que estão sigilosas é e eles estão querendo justamente capturar Ayman Al-Zawawiri muito obrigado viu KM Caçouza Santos obrigado mesmo então pessoal valeu hein muito obrigado um grande abraço pra vocês aí tudo de bom valeu